Olá galera, aqui quem fala é o Alan e estamos aqui para mais um vídeo de Space Run Galaxy. Galera, é o seguinte, provavelmente muitos de vocês devem se lembrar, não sei se todos se lembram, beleza. A gente estava na estação Space Meninga Station, mas Alan, você não fez nenhum vídeo, o que você está fazendo na Station B5? É o seguinte galera, eu vi que a gente estava tendo um pouco de dificuldade para prosseguir com as viagens de Space Run Galaxy. Tomei liberdade, como era uma parte meio chata, assim digamos, uma parte que a gente já fez, que se tornaria algo repetitivo, eu fiz isso em off, sem colocar em vídeos. Eu entrei no portão para o Veira System, fui lá, recolhi todo aquele material que a gente tinha perdido na parte fácil, no lado esquerdo do sistema, recolhi tudo, vendi algumas coisas, eu comprei peças, fui fazendo dinheiro com aquele material. Isso deu umas 5 ou 6 corridas por lá, beleza. Feito isso, eu vendi o material, comprei algumas atualizações e ainda sobrou dinheiro, olha só que beleza, 120 mil. Quando estava mais ou menos uns 100 mil, eu acho, eu acho que era 100 mil, dava uma coisa assim. Eu peguei o portão para o sistema Titan, vim parar aqui, no ultiposte Omega, peguei uma corrida, para cá. E parei aqui, aqui, eu estou continuando o vídeo agora. Por que que eu decidi fazer esse vídeo? Porque é o seguinte galera, tendo esse 120 mil, eu optei por fazer isso junto com vocês e olha só, aqui está, a nossa agredia atual, ela está limitada, essa daqui é a Flying Cobra, não dá para a gente colocar mais nada nela, mas esta aqui, ela está zerada, está novinha, em folha. E é isto. Temos um novo retrato. Opa, ter 5 naves só. Começou o cara ter 5 naves na garagem? Ó, isso aí. Aqui, acho que eu não vou fazer nada aqui mais. Caramba, não tem nada vendendo nesse lugar. Nossa. Bom, não dá para a gente comprar material, aqui só dá para vender. Então, não tem muito o que fazer com o material aqui. Aqui, podemos. Aqui, podemos. Temos 7 shields, eu vou pegar mais um. Seria o shield melhor opção? Olha como eu queria ter 2 vermelhinhos agora, hein. Aqui, deixa eu ver. Temos quantos upgrades verde? Temos 3. Eu vou pegar esta belezinha. Eu já vi naves inimigas utilizando. Qual é o lance? Ele não precisa de linha de visão. Porém, ele vai usar 2 células. Então, ele é bom com uma boa artilharia. Traço, cada míssel adiciona um efeito corrosivo no alvo. Oh, delícia. E a habilidade. Ele faz chuva de mísseis, só que ácidos. Então, digamos. Ele é o nosso poison. Beleza? Aqui, deixa eu ver. Aqui, ali eu peguei uma arma. Aqui, eu vou pegar uma defesa. Agora, temos 8 shields. Se eles derrubarem um, a gente tem outro. Foi por isso que eu peguei ele. Vermelho, não dá pra gente fazer nada nessa estação. Agora, vamos... Modificar. Vamos pegar o nosso novo shape. Ui, ele tá bem pequenininho. Esse ship é realmente ship shape. Vamos colocar 3 aqui. 3 aqui. E sempre deixar espaço aqui, ó. Para o... Os 3 verdes catarrentos. Por enquanto, eu tô fazendo assim, porque eu não tenho noção ainda, tá? Do que a gente vai realmente precisar aqui. Aqui, eu colocaria 2 propulsores. Aqui, já tem 1. Então, eu tenho que incrementar assim. Ou não. Eu colocaria um shield aqui, outro aqui. Por exemplo, ó. Um shield aqui, outro aqui. Aqui, então, ficaria os propulsores. Eu sei que 5 não é suficiente, mas... Ele vai nos manter numa... Uma posição estável. Aqui, ficaria bom... Ter mais um shield, outro shield. Mas, ainda temos que... Pera, shield seria aqui. Não vamos fazer errado. Aqui na frente, seria... Canhões. Tá vendo, ó. Você ficou um shape, mais ou menos. Verdes aqui. Se os verdes estão aí, ficaria... Assim. Beleza. Aí, aqui, o que que ficaria legal, ó. Eu tinha aquele... Os upgrades. Colocar eles aqui. Só que, se eu não me engano, a gente só está com 3, né. Aqui eu colocaria um upgrade azul. Olha que legal, hein. Dá para a gente ter mais ou menos noção, tá? Coloca as cores desse jeito. Aqui, valeria colocar um upgrade vermelho. Um aqui e um aqui, ó. Ou, se não, armas. Ficaria bem alternativo isso aí. Mas, por exemplo, aqui, ó. Pense em colocar aquele canhão de 3. Que ele pega 3 slots. Ou aqui na frente. É uma dúvida bem cruel. Não, aqui não dá, ó. Porque ele não daria para colocar outro aqui. Então, seria um aqui. E o outro aqui. E aqui na frente seria lasers. O upgrade atualizaria o canhão aqui. E o outro aqui. E provavelmente... Maces que ficariam aqui. É uma coisa para a gente pensar, né. Bom, não temos mais células extras. Então, a nave vai ficar desse tamanhinho mesmo. Agora, vamos fazer uma viagem, né. Vamos ver se a nave está funcionando bem. E eu estava vendo. Infelizmente, parece aqueles dois quartos de luxo que a gente estava carregando. Dois foram destruídos. A gente só está com quatro aqui. Era para ter seis. Eu não sei se a missão vai ter... Reprise, assim, digamos, né. Aqui a gente pode usar os itens vermelhos, mas não podemos fazer o de três. Então, há umas escolhas, assim, que a gente é obrigado a fazer aqui. E, às vezes, é de lascar, né. Eu vou fazer o seguinte. Vou tentar pegar missões secundárias e levar para lá. Eu espero que você goste de fazer trabalho, assim como eu gostei de fazer ciência. Mini-station, mini-station. Deixa eu ver. Ela mesmo. Seis cargas delicadas. Ah, não. Eu não cheguei a perder aquelas cargas. Duas foram entregues. Ah. As duas que eu não consegui entregar voltaram para esse mini-station. Ah, eu viajei. Foi mal aí. Aqui, vamos para lá. Eu vou pegar essas cargas. Dá uma de louco, ó. Bem louco. A carga estava perto da cabine. Aqui, vamos viajar. Não vou nem levar o material ainda, porque eu não tenho certeza. Só vou precisar deles lá. Vamos viajar. aqui vamos colocar um misto para nos defender eu espero que isso seja suficiente não era 18 agora 24 a 24 que tá vai vir na próxima onda certo por isso que eu não usei tudo as always o shield done i feel safer all right beleza agora ele fecha e vai vir a nada ali Não, parece que ainda não. Os asteroides vão vir antes. Vamos começar a adicionar propulsão. Ok? Ok. Beleza, agora abre de novo. Escancara. Olha, tive uma ideia. Aqui eu vou colocar o verde. Porque se eu colocar a atualização, não vai afetar ele. Beleza? Se eu colocar, tá vindo muita coisa a esse lado. Eu sugiro que a gente acelerar as coisas. Caramba, se eu coloquei propulsor. Eu gosto de mover rápido. Fecha. Construção, comece. Construção, comece. Construção, comece. No caminho da sua propulsão Uma escolha simples, como sempre Mas ele já está vindo, então... Certo? Quase! Quase que eu me ferrei, hein? É... vamos lá. Estou vendo que está vindo naves ali embaixo. Bem no tempo. Aqui eu vou colocar este canhão. Não. Construção está no caminho. Nós temos mais poder. Paraco? Uma escolha vinda, como sempre. Beleza, fecha Galera, eu tô gostando da nave, até o momento ela tá bem estável Porque ela não fica aqueles pontos de vulnerabilidade dentro dela e isso nos deu uma vantagem Aqui eu vou colocar um atualizador para os escudos Certo, esse cara é chato, esses aí são chatos demais Vamos sair pra guerra Sim, eu concordo com esse upgrade Ouch Construction lost Certo Temos mais poder de luta É agora rapaz Bora Tá Essas naves nos causaram dano violento na última vez que a gente passou aqui O dano foi estrago de novo, mas a gente conseguiu resistir bem melhor, nem perdemos carga Então uma área menor para necessitar cobrir, nos ajudou a defender bem Todas as seis cargas entregues, perfeito Então vamos descarregar e pegar a bufumpa Meter a mão na grana Vem, vem, vem Ah, tenho certeza que eu tenho o que você quer Logicamente não tenho intenção de comprar nada por enquanto Caramba Só o Andy Hound vendendo três materiais aqui Nossa Bom, não podemos atualizar a nave, tem esse detalhe Aqui, por exemplo, tenho dois cubos vermelhos, precisaria de no mínimo três, então mais um triângulo para poder atualizar Como não temos, dançamos Aqui a situação é mais ou menos a mesma, precisamos de mais de tudo Então aqui a gente vai passar em branco Vamos ver Ok, vamos ver Vamos ver Eu acho que eu não vou pegar a missão Porque agora, agora que o chicote está lá Como que eu vou transportar passageiros nessa nave? Ai ai ai... É galera... A nave ficou boa? Ficou, mas não é tudo né? Só um minuto, tô pensando... Tá... Eu poderia fazer uma coisa aqui, mas é muito arriscado. Eu tava pensando em tirar duas células daqui e jogá-la pra traseira, duas daqui e jogá-la pra traseira. E colocar os passageiros aqui ó, um aqui e outro aqui, virado pra fora. É o que eles querem. Talvez fazer a mesma coisa aqui na frente. Só que ficaria só uma célula aqui ó, segurando as duas de fora. Justamente o shield pra segurar as duas aqui. Brincadeira hein? Porém existe uma outra opção, limpar células no meio da nave. Pode funcionar, porque geralmente o inimigo dá uma agaçada na gente bem no final da fase, pela frente. E isso tem complicado muito. Eu posso, por exemplo, tirar essas duas aqui, tirar essas duas aqui e colocar os passageiros virados para trás. Eu vou tentar dar uma esticada na traseira, porque a gente precisa transportar as salas individuais. E elas obrigam a gente ter duas salas na frente. Então vamos tentar fazer isso. Vou tentar na cara larga transportar os quatro. Aqui. Temos que tirar. Temos que tirar aqui também. Ok. Aí vai ficar meio pelado hein. Vai ficar meio peladão. Eu não gosto de fazer isso. Aqui então. Acho melhor fazer assim, porque a gente consegue colocar escudo. A gente coloca um aqui. Tá, tá. É, fez falta ter umas células agora. Colocar aqui. Aqui ó. A gente deixa propulsores. Aqui, nessas duas vão ficar os passageiros VIP. Se for o caso, a gente coloca a atualização dos propulsores aqui. Vou tentar fazer com que essas armas aqui defendam lá atrás. Só serão a única defesa. Aqui vai ter que up para o que fazer aqui. Aqui vai ter shield. E aqui também. Então essa célula aqui ó. Essas três. E essas três eu posso usar aleatoriamente. Posso simplesmente colocar a missile virada para trás. Olha só. esta aqui seria o escudo e esta aqui não ainda se for o caso dá para colocar o missão corrosivo tanto de lado pra frente ou para trás beleza vamos ver se a gente consegue viajar assim a carga azul é pra lá também que eu tô vendo aqui a carga azul é passageiro maldito eu tô quase desistindo dessa missão em só que por enquanto não são três dois estão aqui então lá beleza nossa tarefa é viajar para cá para cá vamos carregar só dois passageiros vip poderia carregar mais ó poderia só que é arriscado e a gente não vai ter propulsão para finalizar a viagem então é melhor não poderia até arriscar fazer um esquema que massa vai vulnerabilizar muita nave então vamos deixar assim mesmo é galera realmente tem que pensar mas vamos assim levando só dois qualquer coisa a gente faz mais uma viagem para entregar então vamos a isso asteroides são a principal ameaça vamos colocar um míssel aqui para apoiar aqui vai ter asteroides passando não estou nem aí para as naves deixa elas aí beleza agora sim vamos ver as naves vamos virar os cantos para lá aproveitar para pegar eu vou diminuir um pouquinho o volume do speak que eu tô achando que esse npc tá atrapalhando vou aproveitar e colocar propulsão para que a gente possa finalizar a fase vou aproveitar e colocar propulsão para que a gente possa finalizar a fase melhor melhorou ficou baixinho agora mais tranquilo esse vira para frente esse vira para cima e aí abre-se escudo a escolha calculei mal a direção onde o inimigo estava vindo calculei mal a direção onde o inimigo estava vindo e aí e aí e aí beleza apesar de tudo Construção em seu caminho. 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 Aqui vou colocar um atualizador. Eita bexiga! Muita coisa. Calmei, navezinhas. Bom, elas vão ter que se virar ali. Perdemos um propulsor, tem que ir rápido. Ah, perdi a cela. Brincou, hein? Nossos propulsores. Aqui vou se forçar a atualizar. Agoraが, você está rolando a novaetiva, tem que obedecer as soldas das m 똥. Aparece que isso vai acontecer. Sim, naquela esplendimento. Beleza, gente. Tem para sua chance de conseguir. Está voando a vaga? Sim, eu faço uma chance de conseguir. Estima a avaliação. Estima a avaliação! Estima a avaliação! Estima a avaliação! Agora os passageiros estando feridos, perdemos um canhão. Eu acho que aqui a gente até se encheu. A gente tem mais um fogo de agir. Mais um fogo de agir. Você tem mais fogo de agir. Você tem mais fogo de agir. Os recursos? Não se esqueça de levar a lei. Qualquer escolha interessante. O que é que você escolheu? Inscreva-se no botão. Faltando célula em... é dinheiro pra caramba Chegamos E então galera, conseguimos trazer dois individuais rooms, salas individuais a salvo até a estação de destino Com isso já temos mais uma parte da missão feita E aqui... não dá, não dá pra comprar nada Pra poder trazer, comprar alguma coisa aqui, eu precisaria trazer um triângulo vermelho ou dois... ou dois... Um triângulo azul ou dois cubos vermelhos, eu tenho que lembrar disso Porém, a gente pode atualizar a nave Atualizar não, comprar recursos para a gente utilizar Olha o tamanho da dúvida cruel A gente pode utilizar, certo? Utilizo o triângulo também Mas a gente precisa desse material Pra poder expandir a nave E deixar ela fodona Então eu vou ter que segurar Acredite, vou ter que fazer isso Aqui, vamos deixar do jeito que tá Aqui galera, estou finalizando o vídeo, beleza? A gente vai ficando até o próximo vídeo No qual a gente vai voltar daqui No qual a gente vai voltar daqui Para a mini-state provavelmente Para pegar essa carga aqui Dos dois quartos E vou tentar trazer alguns dos cubos para cá Para que nos ajudem Beleza? Então é isso galera Eu vou deixando esse vídeo por aqui A gente vai ficando até o próximo episódio E... falou! Tchau! Tchau!